Olá pessoal, Pôncio e os Pilatos eram a figura enigmática da antiguidade. Ainda hoje, história 12 teólogos procuram avaliar a sua real culpa na condenação de Jesus Cristo. Quando da sequência de fatos que levaram Jesus à morte, Pilatos era o governador romano na Judéia, nomeado pelo próprio imperador que era o Tibério. Bom, a sua gestão, a gestão de Pilatos, é marcada por controvérsias e sobretudo pelo seu envolvimento no caso de Jesus de Nazaré. Nesse vídeo, vamos analisar um pouco a vida e a morte dessa figura polêmica, defendida por muitos, mas também digo, também digo, acusada por outros tantos, que teve o seu destino cruzado, como diz Jesus Cristo, para sua sorte ou para o seu azar. Então vamos lá, pessoal. Pilatos pertencia a uma família nobre, de origem samnita, nome Pôncio. Era casado com Cláudia Prócula. Ele era, antes de mais nada, um burocrata que acabou sendo designado para ser governador da Judéia no ano 26 d.C. Ser governador da Judéia não era considerado um cargo de prestígio pela elite romana. Isso porque a Judéia era uma área pequena e pobre, além de ser estável política e religiosamente. Os judeus eram monoteístas e apresentavam resistência às práticas pagães romanas, o que muitas vezes levava a conflitos. Além disso, havia tensões frequentes resultantes da ocupação militar romana, pois muitos judeus não a aceitavam. Então, possivelmente, Pilatos para lá não foi de bom grado. Pilatos foi enviado à Judéia com o principal objetivo de manter a ordem e coletar atributos para Roma. Ele era responsável por administrar a justiça, controlar as finanças e manter a paz numa região conhecida por sua inquietação e por suas tensões religiosas e sociais. Acontece que ele não era hábil o bastante. Pilatos fazia uma administração truculenta. Ele tinha visível e desprezo pelos judeus, o que acabava exacerbando as tão comuns tensões entre os administradores de Roma e a população judaica local. O governador era insensível à cultura e à religião judaicas. Logo no início da sua gestão, ele, de maneira irresponsável, mandou introduzir efígios imperiais em Jerusalém. Pilatos ordenou que as tropas trouxessem os estandartes militares que continham imagens de César para Jerusalém. A ação foi realizada durante a noite, talvez numa tentativa de evitar a agitação pública. Essas imagens gravadas eram contrárias à lei judaica, que proibia ídolos e representações divinas na forma de imagens ou esculturas. Os judeus, ao perceberem a presença dessas efígios na cidade, que abrigavam os tempos sagrados e era vista como um centro de puridade religiosa, ficaram indignados. Para eles, a presença dessas imagens não só representava uma violação às suas convicções religiosas, como também um ato de profanação. Eles insistiram que Pilatos removesse as efígios de Jerusalém, mantendo assim a santidade da sua cidade sagrada. A resposta inicial do governador foi de recusa. Ele não queria ceder às pressões e considerava a autoridade romana como suprema. Contudo, frente à resiliência dos judeus, que eles se reuniram e protestaram por cinco dias seguidos, chegando ao ponto de expor os seus pescoços e declararem que prefeririam morrer a tolerar a blasfêmia, Pilatos percebeu a gravidade da situação, ordenando finalmente a retirada das efígios. Esse incidente já o deixou, logo no início da gestão pessoal, altamente impopular. Não satisfeito, Pilatos teve outra ideia de jirico, que foi a utilização dos fundos dos tempos para construir um aqueduto para Jerusalém. Resultado? Mais revolta. Só que agora ele determinou uma repressão sangrenta. O ódio do povo em relação ao governador aumentava cada vez mais. Em face da sua impopularidade e do medo da reação de Tibério diante de um levante contra o seu governo, Pilatos passou a negociar e a fazer concessões às autoridades locais, principalmente aos sumos sacerdotes e ao Sinédrio, que era um colegiado judeu com poderes administrativos e judiciais. Foi numa situação complicada e numa quase dependência em relação aos líderes religiosos judeus que Pilatos se viu diante de Jesus. Cristo foi levado a Pilatos sob acusações feitas pelas autoridades religiosas judaicas, particularmente pelo Sinédrio. De acordo com os evangelhos, o governador teria mandado a multidão escolher entre soltar Jesus e soltar Barrabás, deixando claro que não havia culpa em Cristo. Barrabás era um líder rebelde que promovera revoltas contra Roma. Tendo em vista o ódio do povo judeu em relação a Roma, esse rebelde era popular. O povo, via de regra, o apoiava. Diante da escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, os evangelhos narram que a multidão foi instigada pelos sacerdotes a pedir por Barrabás. Pilatos, então, teria lavado as mãos para simbolicamente se desvincular do destino de Jesus, após reconhecer a pressão política e a inquietação da multidão. Jesus foi, então, condenado à crucificação. Pilatos teria, em diversas passagens, deixado claro que nada havia de criminoso em Cristo, tentando livrá-lo da execução. Essa narrativa dos evangelhos não converge com a postura normal de Pilatos. Para muitos historiadores, o mais provável seria ele condenar Cristo e não se preocupar muito com isso. Mas é como se algo tivesse tocado no coração de Pilatos, o fazendo ter uma certa simpatia com Cristo. Há historiadores que entendem que os evangelhos procuraram, de certa forma, trazer uma imagem de Pilatos melhor do que a verdadeira, até mesmo, e é interessante a análise que eles fazem, que os historiadores fazem, para mostrar que o próprio representante de Roma viu a inocência de Jesus. Tais historiadores lembram, eles lembram que Pilatos era um governador inflexível, autocrático e, às vezes, pessoal, brutal. Ele não hesitou em reprimir a população da Judéia quando era necessário. Pilatos mostrou pouco respeito pelas tradições judaicas e se envolveu em confrontos com a população local em várias ocasiões. Sendo assim, inexistiria motivo para ele ter simpatia por Jesus, que era para ele um simples popular. Por outro lado, Pilatos estava sob pressão para manter a ordem e evitar qualquer sinal de rebelião. Tibério não estava satisfeito com Pilatos. A possibilidade de um levanto em Jerusalém, principalmente durante a Páscoa, era uma grande preocupação para Pilatos. Condenar Jesus poderia ter sido visto como uma maneira de estabelecer a autoridade e de prevenir perturbações. Jesus seria um exemplo a todos aqueles que, de qualquer maneira, desejassem subverter a ordem. Além do mais, Pilatos era um governante brutal que suprimia com violência as insurreições. Não faria muito sentido ele tentar salvar Jesus nesse contexto. Por outro lado, ceder às demandas locais poderia fazer parte de uma estratégia maior para manter a cooperação e a ordem social, o que incluiria a crucificação de Jesus se ele fosse visto como um desestabilizador potencial. Destaques que Pilatos é considerado culpado pela morte de Jesus em textos teológicos posteriores, onde ele é retratado de forma negativa. Jesus foi crucificado possivelmente no dia 7 de abril do ano 30 d.C. Após a sua morte, há certa controvérsia sobre o que aconteceu com Pilatos. Textos apócrifos dizem que ele se suicidou após ser exilado a mano do sucessor de Tibério, Calígula. O mais provável é que ele tenha sido destituído após uma repressão altamente violenta a um levante samaritano no Monte Gerizim. Em face desse massacre, foi determinado seu retorno a Roma e a sua apresentação ao imperador. Acontece que Tibério faleceu antes de Pilatos chegar. E aí surgem algumas possibilidades. Ele teria sido destituído por Calígula e no ostracismo teria se suicidado. Ou ele teria sido preso e executado por ordem de Calígula. Ou ele teria sido preso por Calígula e se suicidado na prisão após saber que seria executado. Ou, simplesmente, ele teria se aposentado pois já passara muito tempo na Judéia. Há por fim, pessoal, fontes que sugerem que Pilatos se converteu ao cristianismo após a morte de Jesus. Infelizmente, a coisa é tão confusa que eu não consigo vislumbrar sequer uma corrente majoritária quanto a essa questão da morte de Pilatos. É isso aí, pessoal. Valeu.